Dublagens do Murilo Benício Ah, meus gostam de caras grandes Obrigado por acabar de me arrasar Você! Isso é difícil de acreditar, pai Dino da Silvasauro, apelidos Palito de Dente, Mapa do Chile Eleito o mais provável para escorregar pelo buraco do esgoto Ah, bom, agora vou ter mais tempo livre para as minhas mãos, né? Substituído Oi, Billy O que faz aqui? Filar Pensei que vivia assim Franjinha Franjinha Sou eu, Cascão Cadê você? Franjinha Que porcaria de trambolho é esse? Não é mais fácil comprar um ventilador? Não me diga que você finalmente terminou o... o... E você disfarçou ele de guarda-chuva? Uau, que beleza Fracassos? Que fracassos? Vizinho Eu imagino como ele se sente Consegui recuperar meu guarda-chuva automático Ou eu vou testar ele por aí, tá certo? Tchau Puxa, que legal Isso é o que eu sempre quis Um guarda-chuva inteligente para me proteger de qualquer gota de água Agora eu sou um garoto completamente confiante e emancipado e totalmente... Sossega, Franjinha Eu já tinha percebido Mas sabe de uma coisa? Hum... Este guarda-chuva me protegeu de verdade hoje E acabou de provar que todo mundo pode superar seus medos Quer saber? Passa esse guarda-chuva pra cá Mais vale dois guarda-chuvas na mão Tô que um voando Oi... Brincando de pular Tinkwink pula De novo, de novo Oi, Dipsy Tinkwink brincando de pular O que? Ei, Chipô Repita o que disse Chipô, você vai ver Eu vou arrancar a sua língua Focinho e orelha, Sora Você também está dizendo que eu tenho cara de cachorro, miroque Os e eu? Sentiu firmeza? Parece o popó Escuta aí o cabeçudo, só faltam dois Mas que droga, eu não aguento mais isso! O que? Um troféu? Só fez o que eu mandei fazer Cai fora Quem é você? E como você achou esse lugar? Quantos vieram com você? Fiz... Ai, a culpa é toda minha Vai embora Aposto, Sincão, que ele vai ficar num joelho só Dá uma olhadinha nele O que você achou da mulher do Rob? Estamos felizes por ele ou não? Isso não é tão ruim quanto pensar em que você... Então tentar te explicar o que é incrível é a mesma coisa que tentar fazer um cachorro voar Tchau, lindinha Essa foi muito perto Minty, não gosto de você Nada disso eu não vou permitir Se você está com tanta vontade de lutar, então faça 100 trilhões de abdominais Aí eu vou deixar vocês lutarem